A questão política da poluição em si Nós temos uma ilha Ilha tem um problema Ela não pode crescer Ela não cresce E não crescendo Terra da ilha tem que ser melhor Valorizada e melhor cuidado Resultado de tudo isso Nós temos primeiro As lagoas da Lumar Que estão aí Como o relicar Mais danoso para isso E não tem ninguém Que tenha dito até hoje O que vão fazer com essa lagoa Nos próximos 30, 40, 50 anos Que o projeto da Lumar Já está para 40, 50 anos E já está no fim Todo empreendimento industrial Ele tem um tempo proposto De existência O projeto da Lumar Já está beirando os seus 40 anos Já gastou-se O que tem que gastar Já está dando só lucro Mas as lagoas Estão aí Cheias de resíduos tóxicos Qual a solução para ela? Biorremediação? Ninguém falou nada Tem tecnologia mundial Para isso Para a lagoa da Lumar? Da Lumina? Então Eu não conheço ainda A tecnologia mundial Essa lagoa Como é que está A proteção dela? Eu digo Não meus alunos Brincando Mas não é brincando É quase escatologicamente Funesto Eu digo Essa lagoa No dia que esse pessoal For embora Eles dão até logo Para a ilha A ilha fica aqui Lá aquela construção A lagoa fica Para meus netos Para meus filhos e meus netos E aí Teríamos que fazer o que com ela? Ou ela um dia Vai adentrar Até o lençol freático Ou um dia Vai dar uma grande chuva Aí ela vai transbordar Para o nosso mar Ou então Vamos reunir Todas as pessoas de fé Fazer uma oração Para Deus levar para o céu Quer dizer Seriam três opções Talvez a melhor É essa da fé Não sei se alguém Tem tanta fé Não conhece Vai renovar a lagoa Para remover essa lagoa É a lagoa É porque tem a fé Que remove montanha Precisa lá a fé Que remove lagoas Então esse é o problema Nós temos uma vale do Rio Doce Poluidora Causando danos Exuberantes No ar da guarda E quando eu era secretário Eles deram Um milhão de reais Uma vez lá Num projeto lá De compensação ambiental E eu causei um constrangimento Que eu disse Para o cidadão lá Ele disse Estamos dando Para o senhor Você está dando muito pouco Isso é pouco demais Você está dando migalhas Para a sua mãe Por que? Porque não se conhece Inclusive Esses lá Vale do Rio Doce Alomar São guetos Dentro da ilha Guetos que não estão Sujeitos A fiscalização O poder público Para entrar na Alomar Tem que pedir autorização E o poder público Não pode pedir autorização Para andar Para fiscalizar Os terrenos da ilha Ele tem poder de polícia E poder administrativo Mas acontece A nossa cara A todo dia Só para concluir Fazer o que Com os atentos São Luiz São Luiz É tão Violentamente agredida Que não tem o Beabá Da limpeza pública Que é a coleta seletiva Peraí Não estamos falando Em outras atitudes Que vão ser tomadas Com o lixo Que o lixo Também é fonte De riqueza Nós estamos falando Do Beabá Oiama Não tem coleta seletiva Numa ilha Que tem um milhão E tantas pessoas Mais de um milhão De pessoas Eu estou fazendo Um resumo E não E a última O apanágio Geral Dessa irresponsabilidade Ambiental Que continua Em nível municipal E em nível estadual E em nível federal É o Rio Anil O Rio Anil Que já foi azul Por isso Anil E já foi Ele está no imaginário Popular de todos nós Que amamos São Luiz O Rio Anil Se transformou no esgoto Não fala nem na Lagoa da Jansi Que foi uma lagoa artificial Fizeram uma besteira E foi transformando uma lagoa Não é Não fala na Lagoa da Jansi Fala do Rio Anil Que a Lagoa da Jansi Está nos nossos sonhos Infantis Ela não está neles Mas o Rio Anil Está nos sonhos De todos nós Que vivemos nessa ilha Há mais de 40 anos É um maior esgoto É sempre um esgoto Só que esse esgoto Tem na sua margem 400 mil pessoas São 12 quilômetros de esgoto Com 400 mil pessoas E esse esgoto Não tem uma só Ação governamental Mas o Rio Anil Teima em não morrer Porque a natureza Ela é viva Como o organismo vivo Que é a terra Ele sofre A terra sofre A doença Gêmea Chora E pode morrer Segundo É que nós humanos Entendemos que a terra É uma cápsula espacial Essa nave Só que uma nave desigual No qual na primeira classe Só tem um pouquinho 3, 4% do mundo Uma boa parte Está na classe Na classe Executiva O resto está lá No porão No porão Comendo o pão Que o diabo amassou Então Se nós não entendermos Que a terra é viva E que é uma nave Sem reabastecimento Nós estamos Fadados a desaparecer Então essa é a concepção De a concepção Maior E a concepção menor São Luís Realmente É um estado De falência Do ponto de vista ambiental Aqui na TV Web Mário Lincoln do Brasil O que você ouve Pensa e fala Vê aqui